Ticicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Tá tu pode, corta de um quilo no peito do drag Minha tensão te deixa com saudade A vontade, ah, é que ela me rastreia que é contato Que é minha numerada, eu tô bolado Na rádio ao sentido, TBT, brau brau Ela atravessa outro lado, eu te vei lá, Lu e Vitão Show do GP, salve gordão Te deoreia no beat pesado, acabando com a festa Deu quanto no chão, na nada, cê é mal tentação Te juro que tô na tensão Vou pedir pra te trazer balena, junto com o MD pra te dar mais tesão Joga com tudo pra cá, deixa o pé recupar lá Satisfa de ver a perifa onde tá Minha bebê quer o quê? Quer pinhãozinho que ela tá foguenta Vem que eu não vou ter pena, niga, nós pode viver a cena E o ventão te de tatuar, já corta de um quilo no peito do drag Minha tensão te deixa com saudade A vontade, ah, ah, vai Quando o telefone toca eu vejo que ela já pensa uma maldade Sempre te busco de carro já na intenção de fazer sacanagem Ela vem acompanhada achando que hoje não ia ter menagem Esqueci a d-book, ela gosta, mas não tem problema, então vamo no pulo No baliolão, o clima tava no camarada, toda mina que é puro Essa empresa bagunçamos toda a noite, você pensa com a de outro estado Tem que ter uma bunda gigante agora, eu tô famoso, eu tô mais enjoado É um pente pra todas as meninas, não tem gel Fez pra sapato, quer viver vida de luxo Sabe que nós não tá quebrado É um pente pra todas as meninas, não tem gel Fez pra sapato, quer viver vida de luxo Já bebê quer o quê? Quer pinhãozinho que ela tá foguenta Vem que eu não vou ter pena, niga, nós pode viver a cena Vem o pente de tatuagem, acorda de um quilo no peito, tudo drago Me atenta, eu te deixo com saudade, a vontade Toca no maçã, ligação da bandida A nave inicia, chega a nave linda É baile no morro, liga os meus mafitos Hoje eu tô pra jogar, a tropa tá na pista Noite cai, nós tá no trecho Na peita, o número 7 Fecha o gavete, eu tô chique de pênis com as net red Ginga, malandra, avisa, aciona Que eu tô na área pra dar meu bem Cola na grade, troca o papo Manda o lance, cobra nem vem Bala no copo de 700 Às vezes que ela toma a chapa e senta Bota fogo no gelo e no olho gordo Por que a noite tá sem pena Bala no copo de 700 Às vezes que ela toma a chapa e senta Bota fogo no gelo e no olho gordo Por que a noite tá sem pena Dia de palha vou comparecer Na zona lanchinha, truna de festa Toda gostosa quer se aparecer Faz quadradinho com as amigadela Falei na rola e tem show do CP Fora as entona querendo atenção Joga champanhe na taça da loirinha Que ela já abriu um sorrisão Oh, o crime não crê Mas ela se enche Quando Deus menor Num motopotente Sempre sorridente Moleque escorrente Eu nunca tô só Toca diferente O crime não crê Mas ela se enche Quando Deus menor Num motopotente Sempre sorridente Rolex escorrente Rolex escorrente Eu nunca tô só Toca diferente Quer viver quer o que? Quer pinhozinho que ela tá fogueta Vem que eu não vou ter pena Niga, a nós pode viver a cena Ah, 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 ah Vi o vento é um cheio de tatuagem Acorda de um quilo no peito do drag Minha tensão te deixa com saudade A vontade Sim, pá, nóis foi Tudo que cês não queria Viramos bem mais que o foco Vivendo a reveria Mas que tem umas que desmerecia Nós tudo que é do protocolo Mano, nunca perde o foco Focado só nos negócios Dia de bala é ruim, a modelo chupresa lá na favelinha Com boiou dos pés só na mó picadilha Fumando uma daquela satira, hoje eu vou pião O vazio do chefe é lá na tira Mó paz tá minha quadrilha, jogada a chupresa Da minha evoca em cinza, fumando pra dar brisa Barros não me roubar, bem na reta é mó responsa Eu quero ver cês não chorar Sabe que é mó responsa, eu quero ver cês não chorar Dia de rolê da favela, já trampei a semana doadinha A morena já tá na desespera, vou buscar de saira nobinha Se tiver baile hoje na quebra, vou ir lá pra pegar uma brisa Barra fata, ciroc, double black, os dois te fazendo neblina Já tenho meu motivo pra sorrir Chorei muito na época que sofre bastante, sou pouco que me faz feliz Foi em busca do mais importante Que a família vem, isso que me sustenta Ora e peço amém Que Deus não traz a bênção Que a família vem, isso que me sustenta Ora e peço amém Que Deus não traz a bênção Então vai, mano, papo Vagabundo tá equivocado Os menorzinhos voando baixo Cada um com uma nave de tanto E a bag do gordo de melde forrado Quero beber, quer colar no resumo Então parte o Osasco de BM Azul Rebolando a bunda, não estouro ouvindo Na X2 que o momento é o duro Lembra do momento do passado Tô guardando a minha mente, cês não tava Onde fogo e vive bem Comédia tá pousada e não larga meu sal Vou viver pra ver, todos truta vencer De giro, de lazer, por aí Bem distante de todos os casos De bigode pra se entender Como eu posso sacar a tal da tag Vou buscar a MT na Yamaha Onde é bosta e vive bem Com a minha puta da sua ainda joga na cara Hoje eu posso buscar a tal da tag Vou sacar a MT na Yamaha Onde é bosta e vive bem Com a minha puta da sua ainda joga na cara Homem é de no giro, três vezes tão flaquecendo o preto Exala na nave, no pincete e peste dez mil Arrongando mesmo se a vida não mudasse Me tromba vem de graça, esperando O azul tá achando que eu sou bobo Comigo era que é junto, se joga no mundo De loucura e sacanagem É um beat bandoleiro, ele chora lá sem erro Rasa mesmo em a piscina, olha a vista dessa casa Noita rico, quer saber o segredo, já sou bigode E desde menos, cê tá arriscado ou não, as do trecho Que é convite, te explica nessa vida a cara Simpa, nós fui Essa é mais visada Essa é mais visada O gatona cê fecha comigo Tá ligado que eu fecho contigo De popó nóis abrindo a capota Cê sabe que eu te quero uma cota Mas não dá cê tá sempre no trecho Eu também já não vivo tão só É que é um mapa de fita pra fazer Cê sabe que negócios são negócios Qualquer hora me chama, me liga Pode acionar meu bilirinho Independentemente Se tiver solteiro eu tô aqui Encostando a goma do preto Recebi foi bem recebido Até quando não quis vir sozinho Fazendo um bondão de quatro amigos Tapa na cara é nóis de novo Original na cena do outro Coda de ouro, oitão de prata E com cê tem limpão puxando o bote Ela sabe que nóis é mó treta Percadilha, postura de ganta Paca, ponto bom, pé de quebrado Vem que vem, pode vir que vai tá vanta E chegou com a amiga dela Preto, me pega Faz bem gostosinho Que hoje nóis tá sem pressa Pediu pra tomar, tô nóis te atrapa Cê conversa, mas na peça, nessa Ah, e chegou com a amiga dela Preto, me pega Faz bem gostosinho Que hoje nóis tá sem pressa Pediu pra tomar, tô nóis te atrapa Cê conversa, mas na peça, nessa Ah, ah, ah Ô gatona cê fecha comigo Tá ligado que eu fecho contigo De popó nóis abrindo a capota Cê sabe que eu te quero uma cota Mas não dá cê tá sempre no trecho Eu também já não vivo tão só É que é um mapa de fita pra fazer Cê sabe que negócios são negócios Qualquer hora me chama, me liga Pode acionar meu biliri Independentemente Se tiver solteiro eu tô aqui Encostando a goma do preto Recebi, foi bem recebido Até quando não que vim sozinho Fazendo um bondão de quatro amigos Tapa na cara é nóis de novo Original na cena do de um boto Corda de ouro, oitão de prata E você dele pão puxando o boto Ela sabe que nóis é mó treta Pica de ilha, postura de ganta Paca, ponto bom, véi de quebrado Vem que vem, pode vir que vai tá vanta E chegou com a amiga dela Preto, me pega Faz bem gostosinho que hoje nóis tá sem pressa Pediu pra tomar tão noite Pela festa, tem conversa Pela festa, tem conversa Pela festa, nésa Aí chegou com a amiga dela Preto, me pega Faz bem gostosinho que hoje nóis tá sem pressa Pediu pra tomar tão noite Pela festa, tem conversa Pela festa, nésa Tô com tuas mansão em alfabina Fazendeiro do elenco atual Equitares de luxo investido Tem terreno em todo local Tá comendo modelo de esfiro Mousa brasileira carnaval Hoje paca lá no município Tô de jato e tá tudo legal Joga a bomba, sai pra cima e sente esse clima E vai bolando, vai jogar menina Não perde a vergonha na pista Deixa que nós te domina Ela sabe que nós é mais foda que tu A decola na nossa, ela te olha Ela quer dar uma volta com nós Quer dar uma volta com nós O perfume exalando Cheiro de risa tá no ar E ela vai jogando Deixa que os menor vai colocar Não perde seu comando Vai jogar essa bunda na pula Ai, 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 ai Tô com tuas mansão em alfabina Tô com tuas mansão em alfabina Fazendeiro do elenco atual Equitares de luxo investido Tem terreno em todo local Tá comendo modelo de esfiro Mousa brasileira carnaval Hoje poca lá no município Tô de jato e tá tudo legal Joga a bomba, sai pra cima e sente esse clima E vai bolando, vai jogar menina Vou decostar Sacada sem topete Todas quebra de giro não vai roletar Acompanha na net Caso queira bem perto de notificar Menosita no flash As gatona quer tudo se aproximar Tonde Dizendo tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Palo do alto nem tá aqui Tarda no topo e canto sorrir Toda a dia não vem do que é ti Oito que vivo mandando pra cima Vida tá boa então deixa assim Sete, sete, sete até me confundir Vou lá Onde o vento se esconde Será que eu tô onde? Sete do GM Coruquó Coruquó Vou rolar Onde o vento se esconde Será que eu tô? Sete do GM Coruquó Coruquó Na liderança um laço As BB balançam Na frente do kit banca Pra conta falar que ama Bate com ouro na cara da puta Sei que ela gosta de viver com os drac Dia a dia é noi que tá na rua Já não te via e agora foi tarde Nós seguimos na liderança Um laço as BB balançam Na frente do kit banca Pra conta falar que ama Bate com ouro na cara da puta Sei que ela gosta de viver com os drac Poucas ideias noi que tá no baile Sete do GM só se lembra Dizendo tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Falo do óbvio nem tá aqui Nada no topo que canto sorrir Fingadinha não vai te pedir Oito que vivo mandando pra cima Vida tá boa então deixa assim Sete, sete, sete até me confundir Vou rolar Onde o vento se esconde Será que eu tô? Vou rolar Vou rolar Onde o vento se esconde Será que eu tô? Vou rolar Onde o vento se esconde Será que eu tô? Vou rolar Pra conta falar que ama Bate com ouro na cara da puta Sei que ela gosta de viver com os drac Dia a dia é noi que tá na rua Já não te via e agora foi tarde Nós segue na liderança O lance as bebê balança Na frente do kit banca Pra conta falar que ama Bate com ouro na cara da puta Sei que ela gosta de viver com os drac O casiliano é que tá no bar Esse aqui do GM só se liberta Senta pros trafica, pros trafica e fica louca Chama suas amigas que meus parceiro da boca Quer a permissão de ver todas elas sem roupa Pro porte da blog Rondando a favela toda Depois desse lance que elas Viu que tem alcance de vir Pra perto do bonde saber como é E os menor que é atacante Não desperdiça essa chance E se ela bruta com as patrícia Marcha no que é Não sei talvez Sou rei dessa cidade As piranha agora Os tralha de verdade Nessa vida breve Eu tô só de passagem Deixei meu legado Descrizei bem minha imagem Senta pros trafica, pros trafica e fica louca Chama suas amigas que meus parceiro da boca Quer a permissão de ver todas elas sem roupa Partida da glock Que você é puta Pra mim só mais uma gostosa Não mando pique cê já fica quieta Fica de quarto que eu vou te botar Essas piranha já veio de longe Toda louca pra mim Sei que você sabe Que a goma tá gigantesca Fartura na mesa Rui do bolo ela é cereja Ruvinha Toda usadinha vem até alguém Quer conhecer sabe como é o rei quente Do alto da favela vista o panorama Essa gata não se encerra Ela tem um fogo pra cada fogo Bandidona surtada Ela é foda na teta Parabéns batendo palma com a rapa Tissou os quebrada dando a noite inteira Calma comigo essa trave de ice Acaba o beck ela em cima de mim Vamo ver quem fode mais, quem transa mais Quem vai que vai na foda até o fim Tá louca de bala com as metralha Gata tá jogada de quatro na revoada Não roubo com o caminho assim que as coisas é safada Quer fazer homenagem no carro no camarim Gata eu não sou o cara certo Quer fuder me liga que eu te busco foda mesmo Moleque piranha pra uma se to correndo No modo festeira putaria não tem fim Palhaço da rua ou enigma Todo lado contém sua solidão Senta pros sementes e manda favela Tem ocasião então tem um ladrão Seu coração eu tomei de assalto Não tem amor gata e os jogos sujos Sem romance de dom casmo Eu já falei não dorme no barulho Senta pros trafica pros trafica e fica louca Chama suas amigas que meus parceiro da boca Quer a permissão de ver todas elas sem roupa Porte da Glock rondando a favela toda Hoje eu to de PT Já já dá o horário do meu plantão Liguei numa BB Vou pegar minha nave e partir o bailão Sempre cheirosão do jeito que elas gostem Tô pro lacradão Com o bolso cheio de nota e Tô de esportivo Sei que ela quer me dar porque agora Eu fiquei rico Não vou namorar tô com poder aquisitivo Falo pix que eu vou te mandar Então cala a boca puta e chupa o meu pin E nós não é mais amigo Porque as folha tá com nós E só tem bandido nós odeia os playboy Que é a Porsche branca roncando muito velói Deixa as felina na mão do menor feroz Senta pros trafica pros trafica e fica louca Chama suas amigas que meus parceiro da boca Quer a permissão de ver todas elas sem roupa Porte da Glock rondando a favela toda Senta pros trafica pros trafica e fica louca Chama suas amigas que meus parceiro da boca Quer a permissão de ver todas elas sem roupa Porte da Glock rondando a favela toda DRL DRL Personalidade de artista antes da mídia Nós veio do público Nós faz dinheiro na disciplina Eu sei o que eu faço Você me inveja minha conta duplica Tô vivendo da fama E o sistema se intimida De navona fico nojo Esse espulho fica cômodo Se me para fala alto Eu já vou desacatando Aqui não consta nada Só nós que tá contando Lá na minha favela Eles tão se espelhando Mansão Só pra acordar e dormir O resto eu tô na favela Nunca vou deixar de ser assim Mesmo que eu posso sair Mesmo que eu posso sair dela Lembro de todos os momentos que eu tive aqui Agora os carros Agora os carros de milhão tá jogado de quebra Eu nem sei quando eu vou mas ela me espera De navona De navona fico nojo Esse espulho fica cômodo Se me para fala alto Eu já vou desacatando Aqui não consta nada Só nós que tá contando Lá na minha favela Eles tão se espelhando De navona fico nojo Esse espulho fica cômodo Se me para fala alto Eu já vou desacatando Aqui não consta nada Só nós que tá contando Lá na minha favela Eles tão se espelhando